Fazer um foguete com água, garrafas PET e papelão e ainda conseguir lançá-lo a mais de 100 metros de altura. Parece brincadeira, mas aqui na exposição Mundo MC TIC, no estande da Agência Espacial Brasileira, isso é realidade. O Pedro, de 9 anos, construiu seu próprio foguete e ficou muito orgulhoso com o resultado. O mais legal dele é que dá para você fazer ele em casa. Qualquer um pode fazer. Você só precisa de garrafa PET, com ou sem tampa, papelão. Outra atração do evento são esses estandes de realidade virtual. Aqui nesse, por exemplo, com esses óculos é possível fazer um sobrevoo na cidade do Rio de Janeiro sem sair do lugar. A sensação aqui mesmo é muito real. A única contraindicação é para quem tem medo de altura. E ver o Rio de Janeiro e o Jesus Cristo de perto, de alto, dá um pouco fim na barriga, mas é tudo de bom. Essa é a primeira edição da feira organizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicações. São 25 estandes de institutos e entidades vinculadas ao ministério. A ideia é aproximar a ciência das pessoas. A gente quer desmitificar todo esse processo de aprendizagem, facilitar, mostrar as aplicações práticas da física, da química, da biologia, da geografia, enfim, dos diversos campos de estudo que a gente tem no Brasil. O Guilherme aproveitou a exposição para vestir uma roupa de astronauta. Agora só está faltando uma coisa para ele conseguir realizar o sonho de ir para o espaço. Eu tenho vontade de ser astronauta, pelo menos por um dia.